Olá, pessoal! Hoje, vamos falar sobre o filme Homem-Aranha, Sem Volta à Casa. Este filme, lançado em 2021, é o terceiro da franquia do Homem-Aranha no Universo Cinematográfico Marvel, MCU. No filme, o Homem-Aranha, interpretado por Tom Holland, tem sua identidade secreta revelada ao mundo. Ele procura a ajuda do Dr. Estranho, interpretado por Benedict Cumberbatch, para que o feitiço seja desfeito. No entanto, o feitiço dá errado e vilões de outros universos são trazidos para o MCU. O filme foi dirigido por John Watts, que também dirigiu os dois filmes anteriores do Homem-Aranha no MCU. O roteiro foi escrito por Chris MC Kenna e Eric Samars. O orçamento do filme foi estimado em 200 milhões de dólares. A direção de fotografia do filme é de Mauro Fior, que também trabalhou em Avatar e O Senhor dos Anais, O Retorno do Rei. A cinematografia é deslumbrante, com destaque para os efeitos especiais, que são de tirar o fogo. Tom Holland, Zendaya e Benedict Cumberbatch estão todos excelentes em seus papéis. Holland, em particular, dá uma performance memorável, mostrando a vulnerabilidade e a força do Homem-Aranha. O roteiro é bem escrito e consegue equilibrar humor, ação e drama. As reviravoltas na trama são bem construídas e surpreendem o espectador. O filme explora temas como identidade, responsabilidade e redenção. Ele também faz um comentário sobre o impacto das mídias sociais na vida das pessoas. Pontos positivos e negativos Os pontos positivos do filme incluem Uma direção de arte e efeitos especiais espetaculares. Um elenco excelente, com destaque para Tom Holland. Um roteiro bem escrito que consegue equilibrar humor, ação e drama. Alguns dos pontos negativos do filme são O filme é um pouco longo, com duração de duas horas e meia. Algumas reviravoltas na trama são previsíveis. Homem-Aranha, Sem Volta à Casa, é uma homenagem aos filmes anteriores do Homem-Aranha, tanto dos filmes da Sony quanto dos filmes do MCU. O filme também faz referências a outros filmes do universo cinematográfico Marvel. Homem-Aranha, Sem Volta à Casa, é um filme divertido e emocionante que vai agradar aos fãs do Homem-Aranha. O filme é uma boa mistura de ação, humor e drama e consegue explorar temas relevantes de forma inteligente. Homem-Aranha, Sem Volta à Casa, é um filme imperdível para os fãs do Homem-Aranha. O filme é uma celebração do personagem e um filme que vai ficar na memória dos fãs por muitos anos. O que vocês acharam do filme? Deixem suas opiniões nos comentários. Não se esqueçam de se inscrever no canal e compartilhar o vídeo. Até a próxima!